Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, se fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte galera, saiu hoje a sexta temporada de Fortnite É, começou hoje, cinco da manhã, já tinha gente às quatro e meia acordado, botou o relógio pra despertar Tô só vendo os twitters da galera aqui, ninguém tá frenético na sexta temporada Eu não tô jogando, quer dizer, porque eu sou ruim, né? Então eu não faço live, bem que eu gostaria Se você quiser ver como eu sou ruim, me adiciona lá no Twitter e a gente vai trocar uma ideia Toda vez que eu estiver jogando, eu vou falar, tô jogando Fortnite, chega junto aí, vem jogar comigo Vamos fazer, se você é ruim, vamos fazer um clã, vamos fazer um grupo aqui, vamos jogar um grupo, uma equipe Só de ruim, vai ser divertido, vai ser divertido Eu gravo e ponho no canal, beleza? Me segue lá no Twitter e a gente troca uma ideia Bom, voltando aqui à história que eu tava falando, bom, então saiu hoje a sexta temporada do Fortnite Eu acho que a sexta temporada já apareceram tretas, ou tetas Bom, vocês vão descobrir se é treta ou teta O negócio é o seguinte, vou ler pra vocês a notícia aqui, que bizarro A sexta temporada de Fortnite trouxe várias novidades, e uma delas é bastante inusitada Ao realizar determinada emote, a nova skin Calamite também movimenta os seus seios O que gerou certa controvérsia Bom, vocês estão vendo aí os movimentos Mas qualquer mulher Que tem um seio grande, ou daquele tamanho ali, que não é tão grande assim E fizer esse movimento, vai balançar de qualquer jeito os seios Só se é tipo uma armadura, e não vai balançar Mas ok, a galera não gostou muito, achou, tá, tá, ok Aí a Epic Games se pronunciou, vamos ver aqui De acordo com o anúncio da Epic Games, os movimentos são vergonhosos E não foram um conteúdo planejado para a sexta temporada do game A desenvolvedora já está trabalhando para corrigir o erro o mais rápido possível Bom, realmente pode ser no erro, porque quando o cara programa Com, vai fazer a modelagem 3D É, ele vai por movimentos Tipo, se vocês verem bem, o cabelo é mais solto Apesar que o cabelo deles é meio durinho aqui, né Mas o cabelo é mais solto E as coisas vão se mover de acordo com o boneco vai se mexendo E alguém achou, talvez, que fosse natural A pessoa, a mulher fazer esse movimento E o seio vai balançar mesmo Mas a galera não gostou, ou foi uma falha Não sabemos, não sabemos Só que quem vai dizer é quem modelou o 3D da Calamate Bom, é isso aí Por enquanto Vamos ver se vai ser resolvido Falou que vai resolver Deve ter uma nova atualização entre hoje e amanhã Vamos aguardar Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreve aqui no canal, me siga no Twitter, Facebook Nas demais redes sociais Também no IGTV, no Instagram Valeu, um abraço, até o próximo vídeo Fui!